Ajuda a hora Joinha? Tá mandando abortar, Bruno. Ai, Bruno. Foi ali do lado de novo. Ah, é. Ligou. Agora pegou. Pegou, pegou, pegou. Quem é que tá perturbando no meu zap? Aceitou sua solicitação. O que é, Ivânia? O que é que ele tem que ser? Move it, guys. Dr. Roger, get to go. Olha aí, atenda. O que é, Nicole? Não sei quem é, não. É uma coisa que você da toa, que você não tá lembrando. Não. Depois eu vou lá e mando pro caralho. Não sei quem é, não. Ivânia. Guri, aceitou? Não sei quem é você, não, cara. Não é eu, hein. Element. Vou esperar agora a boa vontade dele. Equipamento. Não. 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 Aqui, ela. Aqui. Ponta oca. Ponta oca. Grande dano de interno. Isso aqui. Secundário. Secundário. Tá. Flash bang. Vamos ver o nosso. Cadê você? Tá aqui? Eu tô aqui já, senhora. Mas você tá onde? Proteção. E aí, Dani, eu botei errado. Você tem que votar seu nome, nem pode eu saber. Eu juro aí. Esse carro tá ótimo, não precisa mudar nada, não. Tá bom? Se convertei. Muito obrigada, tá? Pelo que eu tô com vontade, carinha, obrigada mesmo. E você tá? O que que é que eu tenho que fazer, cara? Vocês lá só falam comigo aí. Só um profissional, não, né? Só pra te ajudar. Nem me lembro como que é essa caralho aqui. Peraí, Dani. Já tô aqui já, mano. Deu ruim, peraí. Não, peraí. Deixa eu te mostrar. Deixa eu sair aqui. Porra, grosso pra caralho, hein. Não tá em fase, não, cara. Em modo de... Tô bem no videogame aqui. Eu ia jogar uma partidinha de Mario, olha lá. O que que tá? Não, mas tá contra o outro, cara. Não tá a gente contra o outro, não. Ah, tá. É o Ops, não é o Black Ops? O Ops. Ah, o Ops. Acho que é uma porra dessa aí. Fecha o meu jogo todo? Não. Não, fica aí. Você tá onde? Tá na tela aqui do início. Então é isso mesmo. Onde eu boto o nome? Onde eu boto o nome? Onde eu boto o meu nome? Eu não sei. Porra, você tá perguntando pra mim? Aí no início. Carreira. Hospedagem. Unir seu jogo. Ah, meu Deus do céu. Quem foi? Não, não tá pegando o mínimo. Tá o médio, mano. Leve ter encostado alguma coisa dentro. O que que foi? O que foi, Daniel? Eu, tô botando o meu nome. Achou? Ah, tá bom. Eu tô aqui entrando, mas o início é um jogo. É isso. A gente vai, na primeira fase, que boa, né? Tá tocando música. Calma aí. Vai tocar música na cadeia, filho. Aqui não. Tem música, é o caralho. Aqui é só. Barulho dos passarinhos, das voz de Bruno. Pera, man. Gol. Unir-se. Atualizar. É você, mais cedo, esse aqui? O meu tá Bruno. Pra 10 pessoas? Entra aí. Caralho da merda. Você entrou aqui? É, tava ali 10 pessoas. Então vai lá. Ah, entrou. Você tem que ir pro azul. Aí, eu fui pra qual? Não, deixa. Eu já tô no vermelho, tá bom. Ah. É, equipamento. Ok. Misquinho. Aí. Botei misquinho 2. Pronto. Pode partir pra matança, titia. É só nós dois, não tem ninguém? Só nós dois, irmão. E nós somos os melhores. Nós... Se mete não, maluco. Olha pro debaixo da porta aqui, titia. Faz a live aí. Ih, Bruno. Faz a live lá. Deixa o que eu faço, deixa o que eu faço. Tem que jogar esse aqui, ô Zeca. Legal. Faz a live aí. Você já jogou com a gente já, Zeca? É, pô, já sim. Pera aí, Dani, deixa eu só configurar o mouse aqui pra mim apertar shift e correr, porque eu aperto, ele corre, aperto, ele para. Eu não gosto assim. Configuração. Não. Como é que eu faço pra mexer, hein? Live ele ali, aliás, Zeca. Ah, Bruno já tá com a live aberta. Ah, achei. Controles do jogo. Configuração de tecla, penar, correr e andar. Hands up, now. Eu pensei que era um bandido. Aperta a V pra ligar a lanterna. Eu não sei o que você quer. Se você falar novamente, você morre. Gostou? Aqui tem gente, ó. Vou olhar debaixo da porta aqui, pastor. Não se contactou, bicho. Aqui tem, ó. Pode vir aqui que tem. Check behind the door. Move, boss. G2, o cara tá com a refém ali, ó. Deixa que eu vou entrar, eu vou dar na bola dele. Não, 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 pera aí. Tem que tacar. Sai da reta da porta, cara. Abre longe da porta. Pera aí. 1, 2, 3 e pode abrir. Pera aí, pera aí, Danny. Pera aí. Aí, vai agora, vai agora. Oi, chute. Já largou, já largou. Ih, caralho. Mano, tô com um roladão, fungás, hein? Você não botou máscara, babaca. Nós não botamos máscara, não. Os dois, pateta. Como que é o Gema, que eu esqueci? Ok, eu vejo um. Esse é o Gema. Esse é o Gema. H. Eu esqueci, cara. Repórter, pega a arma dele no chão, hein? Vem cá, vem, tchete, vem. Aqui, só. Paga a arma. Peguei a arma, já. Minha mãe vai me matar. Vem cá, vem, papai. Vem, papai. Vira o bracinho. Comandante, os dois estão neutralizados. Vamos continuar, bicha. Onde você tá, tchê? Ô, cara lá em cima. Polícia, polícia, desculpe suas armas. Eu só ia matar ele, Bruno. Eu abandei, coisa. E olha lá o cara, filho da puta. Fingiu que ia largar, mané. O cara fingiu que ia largar, eu acreditei, mano. Largou na usina, nós. Caralho. Caralho, Bruno. Eu pensei que ele ia largar, mané. Entrou mais um aí com nós, já. Aí, eu achei que ele ia largar, maluco. Caralho, o cara me rebenta. Aí, Bruno, não vai ter perdão, não, irmão. Não vou mais falar, não. Vou dar no joelho, Bruno. Vou neutralizar. Nada, meu porra. Vou, mandei o cara largar. Ele fingiu que ela largou, mandou, malu. Nunca confio em bandido. Porra, me quebrou, filha da puta. Morreu? Porra! Morreu? Puta que pariu, Bruno. Bruno, você não está pronta. Tá bem. Caralho, que filha da puta. Não dá pra confiar em bandido, não, cara. Não dá, gente. Não dá, não? Não, o cara me rebentou, Santana. Caralho, mano. Caralho, gente. A gente perdeu com o maior carinho, pô. Porra! Eu acreditei, mané. O cara, porra, baixou a arma. Eu falei... Ganhei. Largou-lhe o aço. Fela de uma puta. Olha o Zé Delivery aqui. Leva a máscara, hein? Ai, caralho. Desculpa. Equipamento. Máscara é qual mesmo? Tático, proteção, né? É, olha aí. Você vai ver tampando. Noturno, a máscara é de gás, é. Pronta. Beleza, estou pronta, Titia. Pronto, Titia. Pronto, Adam. This is Central BCC. Adam, boy, and truck 1 responding code 3 to 1401 Gower Street. Funtime Amusements. Barricade Hostage Situation. Cadê o azul? Drop your weapons and hit the floor! Police, drop your weapons! I just wanted to... Police! Show me your hands! Hands up! Now! Você viu, você viu? Eu tô ligado, mané. Ele fingiu, você viu que ele fingiu também? Uh, uh... Entry team to talk. Suspect down. Copy. Continue, Vish. On the floor! Hey, man, don't leave me here! Civilian secured, ready for evac. Copy. We'll be ready for... Put your ass down! Get down and show me your hands! What? Calm down, he'll come! It's SWAT! Police! Never! It's on your knees now! Drop your weapons and hit the floor! Police! Stop! Put your weapons in the air! Do it now! Do it now! You can't. You won't get a gun, maná, maná, pá! I'm in the air! I'm in the air! Talk. This is entry team. Suspect neutralized. Roger that. Standing by for further reports. Yeah, go down. Please. Don't leave me here. This is a legitimate doctor. This entry team you're trying to really read. You're in the cure and ready for evac. Copy. We are out. I'm in the air! Push. Hold on. 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 Start your blades and hit the floor! Hands up! Talk. This is entry team. Suspect neutralized. Roger. Keep it up. Roger. I'm down here, comandante. You're going to be on top of it. What? 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 What the fuck? Officer down. Ready evac. Move. Copy. Medical assistance standing by. Please! Hands up! What? 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 Come on. Come on. Get out! Get out! Get those hands up! Everybody down! Hands up now! Just a little white powder. Okay? Okay. It's okay. Get your ass! Get out! That's what we do! Fracassou a missão! O azul matou o cara! One of the gunmen! There! Matou sem querer velho! É porque... Ele matou! Pause! Eu vou ter que abaixar um pouco o som. Tá alto pra caralho no meu! Oi todo mundo! Viado, filho da puta! Pronto, Danny! O que, senhora? Pronto, Danny! Quando o seu áudio sair aqui direito, eu entendo. Pronto! Ah, agora saiu! Tá falhando o seu áudio. Pronto! Sem preparo. Sem preparo. Sem preparo. Sem preparo. Sempre ele demora a preparar. Antigamente era eu. O problemático. 1812 Adam. This is Central BCC. Adam Boyd. E esse fusil. Responding. Prum! Cai. Prum! Autonicene automático. Barricade hostage situation. Não, é assim que tá... Carrajada. Vai pra onde, pra comandante? Cadê você, Maicê? Não vou seguir aquele maluco ali não. Como é? Ele. Polícia! Porra, tomou, Bruno! E o caralho! Você tá ruim de... Caralho! Nossa! O cara quebrou três! O cara na tua frente! O cara quebrou três, mané! Tô pronta! Tô pronta! Pronta! Pronta, pronta, pronta! Nossa! Que vexame! Cara! Não vão conversar não, gente! Vão tacar granada! Bazuca! Tem que olhar de boa da porra! Ah, mas quem abriu a porta foi o perturbado lá, ó! Porra! Deixa eu levar lá de arma principal! Bazuca de gaios! O cara saiu fazendo merda lá! Você quer botar a culpa em mim? Porra! Ah, é mais uma imagem do FSX 2020! Oh, meu Deus do céu! Por que que não libera logo essa porra? Pra gente saber quanto vai custar? 1-8-1-2 Adam! This is Central BCC! Adam Boy and Truck One! Respondendo com 3-4-1 Gower Street! 10-Time Amusement! Barricade Hostage Situation! Oi, desculpa! Meu dedo... Ô, Transilvander! Vai devagar, ô viado! Se eu matar Transilvander dá certo? Não, mata não, pô! Get down and show me your hands! Vou olhar pro debaixo da porta, comandante! Nenhum contato falou aqui, ó! Neutralizei a minha malanda aqui, papai! Se inscreva no canal. 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 Ai cara, não é arma de choque não, mané. Porra, é arma de choque agora. Foi mal, cara. Pra mim era arma de... Aperta o B que você bate no cara. Não atira de nada não. E dá soco. Ah, pra nem lembrar, tô tentando lembrar do jogo. O maluco deu na minha cabeça com raizinha. Isso, cara. Deixa ele comigo, vou quebrar ele. Dá na bola dele. Já deu depois que tava falido, cara. Porque eu ia reiniciar os canais, porra. Ele não tá sacaneando no meio da... 3 to 1401 Gower Street. Funtime amusements. Barricade hostage situation. E aí? E aí? Põe suas mãos, sap! Acabou aqui fora, porra! Põe suas mãos! Põe suas mãos! Entra na sala, você nem olha para o lado! Você entrou e olhou! Tinha um! Foi o eslêver que eu estou olhando! Mata a viva de você! Tinha um! Põe sua mão! Põe sua mão! Põe sua mão! Vem aqui! Põe sua mão! 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 Não, não! Sabe o que eu estou olhando! Põe sua mão! Caralho! Que porra! Lá no escuro Você botou essa porra no hard? Não tem hard aqui A dificuldade é pontuar pra missão Se você botar no hard, você tem que fazer 70, 80 Caralho, tá foda O maluco tá tomando uma bola Toda hora que brota Eu olhei Mandei ele jogar o gás, ele jogou o gás e ficou na porta Em pé Eu já dei pronta Tá faltando o Giliard lá Eslováquia A minha arma preferida, 45 1812 Adam This is Central BCC Adam, Boy and Truck 1 respondendo Code 3 to 1401 Gower Street Fun time amusements Barricade hostage situation Eee, fodeu Ei, eu, eu Ei, eu Ei, Danny Tá, desbuguei Dan, Desbuguei É de Ilováquia Não deixe-me fazer isso! Eles estão tentando me matar! Caralho! Quem matou? Ah, Danny, o que que tu arrumou? Eu não fiz nada, quem matou foi o Slavica. Ah, foi ele não, ele tava atrás de mim, ué? Foi, alguém atirou na mulher. Quem matou foi o bandido. Foi o bandido, cara, o bandido atirou. Ah... Foi eu não, cara. Olha lá, foi Slavia! Não foi, cara, ele tava atrás de mim, não tem como ter matado não. Foi o bandido que matou o cara. Que viu a gente, né? Sim. Nossa, estamos péssimos. Eslováquia, tá que fazer o que aqui com a gente? Não fala o nosso idioma, nem nada. Ainda bem que tem ali... Abre a porra da porta, o Eslováquia mete o gás no malandro e sai da frente da porta. Eslováquia. Agora tem que esperar ele, ó. Sem preparo. 1-8-1-2-ADAM, This is Central BCC. Adam, Boy, and Truck 1, Responding Code 3 to 1401 Gower Street. Fun time amusements. Barricade hostage situation. Mercosito. Caracol. Descura-se, cair aqui. Police! Descura-se. Police! Descura-se. É pra dar na perna, maluco! Se eu também na perna... Police! 帆os! Se eu tenho que encontrar meu amigo, você viu ele? Descura-se. Se eu tenho que encontrar meu amigo, Não precisa sair da volta. Sai-me! Police! Se eu tenho que encontrar meu amigo, você viu ele? Agora! A piranha correu aqui senhor, invadimos o coteiro, a piranha correu O que você está fazendo? Caralho Comprei, mantenha-lo Não vou deixar Ai, Jalováquia caiu Entro para a TAC, a oficina está abaixo de evac Consiste-o, os EMTs estão esperando, tudo está claro Depois de mais à noite eu vou dar, não é perfeito Não, não é perfeito O que aconteceu aí? O Lováquia morreu. Tem um malandro aqui. O que você está? O que você está? Aqui na porta. Entra nessa porta. Imobilizei um malandro aqui. Cuidado. Espera, Danny. Vamos devagar. Entração para falar. O suspeito está securado. Em cima. Obrigado. Olha embaixo. Estou olhando embaixo. Estou olhando embaixo. Estou olhando embaixo. Olha de boa da porta aí. Qual porta? Tem gente aqui. Espera aí que eu vou olhar aí. Espera aí. Sai, sai. Vai. Vai jogar um gás ou vai quebrar? Não. Vamos jogar gás. Tem dois à esquerda. Ok? Espera aí. Espera aí. Tem dois. Tem dois à esquerda, senhor. Ué, cadê o... qual que é o negócio de bolinha? Bolinha o quê? De impacto? Não. Não, é... Vai jogar granada de impacto? Eu vou. Tem que tacar pra lá. É daqui pra lá que você tem que tacar, ó. Então sai daí. Tá pronto, senhor? Tô. Vai, pega geral que eu tô protegendo a porta. Ah, 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 ah. Ô, gordão, gordão, gordão atrás de você. Olha aí. Tô protegendo a porta, senhor. Fecha essa porta e vem pra cá, cara. Vou olhar aqui. Só tô dando sal pra machucar, tá ligado, Bruno? Tô quebrando não, tô dançando a perna. Matar esse filho da puta de ficar chorando aí. Vai, vou olhar essa porta aqui, olha. Ou vai subir? Só olhar pela janela aqui, ó. Vai subir? Banheiro é foda. Aqui, essa aqui, ó. Vou olhar aqui, pera aí. Eu espero que você não esteja tão tarde. Agora! Calcio riu aqui, ó. Tô prendendo. Tava dando pé com esse filho da puta aí. O cimiliano está prontinho. Vai subir no meio de tudo isso. Roger. Vamos entrar quando estiver claro. Aí, gente, ó. Já viu? Pera aí que eu vou olhar. Vou olhar de baixo da porta. Você vai olhar? Pera aí. Vou olhar nada. Vou olhar aqui, ó. Já vai pra quebradeira. Ó o doidão aí. Pera aí. Olha aí agora essa aqui. Pode olhar. Calma aí. Comandante, nenhum contato visual. Trator conectado e estamos prontos para pushback. Pera aí. Já vemos aqui, porra. Aqui, tia. Olha. É aí que tem que ir, ó. É aí que tá o Badauê. Eu tô pronto pra jogar o gás. Vem ninguém aqui, não, senhor. É aquele banheiro que a gente invadiu. Acho que a gente tem que subir a escada, papai. Lembra? Aham. E aí, casa aberta. O cara parece que tá tendo um orgasmo ali. A... 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 Foi esse malandro aí que eu quebrei aquela hora. Esperando que você seja tudo claro. Esse não teve jeito não. Eu tive que matar, papai. Tem um pacote. Vai ali embaixo da porta. Não só estarei lá. Me ajuda. Tem um... Um refém à esquerda. Tem um refém à esquerda só. É só entrar da porta de prisão nele. Ok, eu vejo um. Põe suas mãos no ar. Faça isso agora. Põe suas mãos. Agora. Põe suas mãos. Agora. Põe suas mãos no ar. Faça isso. Põe suas mãos no ar. Faça isso. Eu não sou um dos shooters. Só apertar B, cara. Não vai atirar nele não que vai dar a missão falida, cara. Porra. Você também é... É uma perna, maluco. Não pode, cara. Só apertar B. Porra. Por isso que tá dando a missão falida. Tu tá atirando nos refém, porra. Pelo amor de Deus. Esse cara tava armado, mané. Ué. É refém. É refém nada. Tava armado. Você não tem arma no chão, que não? Eu vi, porra. Olha lá. Tem um malandro há uma hora na entrada dessa sala aí, ó. É gás, filho. Caramba. Já tô pronto. Não entra agora. Na sua pedaço, agora. Polícia, desculpe suas armas. Desculpe suas armas. Polícia, desculpe suas armas. Desculpe suas armas. Desculpe suas armas. Desculpe suas armas. Faça isso. Polícia, desculpe suas mãos. Entro de time para falar. Suspeito, danger. Ele está em necessidade de atendimento médicos. Eu dei na mão dele. Você viu, né? Olha ali, olha ali essa porta aí. É aquela, mano? Caralho, escuro pra caralho, mano. Tem um à esquer... Um à direita... À esquerda eu não vejo. Tem um à direita é gás, senhor. É gás. Pronto. Espera. Espera tossir. Bora. Porra, Danny. Entra, Danny. Não entra ou fica, Danny. Ele jogou pó aqui. Ele jogou pó. Ele jogou pó. Ele podia me matar. Feche isso. No pé. No pé. Agora agora. Ninguém aqui nessa porta, senhor. Então, é lá fora só que tá faltando, hein? O Carlos Alberto tá ajoelhado ali. Peraí, quase que eu quebro o C, tá? Tá ali, mano. Aí, ele aqui, ó. Acabou. Acabou não, acabou, né? Emídeo, câmera com atenção. Entry, shift, e shop. Ai, minha live não tá live eleleando por quê? Não, por que que não tá? Calma aí, que eu quero... Não sei. Caralho, quase que eu quebro o C, tá? Tá ali, mano. Aí, aqui, ó. É, mas tá preta a tela da live. É. É, a tela da live tá preta. Essa aqui é de boa. Ah, eu só vou de 45, mano. É, 45 é boa pra caralho. Leva máscara, hein? Tá de máscara, já. Será que eu tenho que trocar de novo? Proteção máscara. 7-9 Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding code 3 to CP at 1-20. White 24? Aron Boy, Mississippi. Multiple SWAT. Entendeu? O que ele tá vendo aqui? Não é muito bom. Olha, é bom, né? Não gostou? Tá lá. Casca da laranja. Tem que tirar um pouco, ralar um pouco. Não, tem que tirar um pouquinho da casa. Vai por mim. Vai por mim. Paron Boy, Mississippi. Você foi pra onde, cara? Aqui, ó. Tem uma mulher chorando, tá ouvindo, não? Aqui, ó. Ah, tá. Tu reportou ela? Já. Ah. O maluco se desarmou aqui, ó. Mas vem com cuidado, que tem sala... O meu filho dele deve estar aqui. Vai que eu pego esse aí. Deixa que eu pego a arma ali. Vem cá, vem aqui, papai. Vem. Não atira nela, não, que ela é menina legal. Vai no banheiro lá. Vamos lá no banheiro. Vou algemar essa vagabunda aqui, ó. Caralho! Para, velho. Como é que o cara não morreu? Eu dei no peito dele de 45, velho. Ah, para. Cuidado, tá aí, ó. Aqui, ó. Filho de uma puta! Porra. Vai, começa de novo. Como é que faz para sair? Não sei lá. Eu saio para você. Ah, então vai lá. Quebra o galho aí. E eu saí. Então, beleza. Eu estou pronto, cara. Matou meu parceiro, meu irmão. Carreguei tudo nele. Chegou para... Espera aí que eu vou pegar uma outra arma aqui. Cheguei de descarga. Cheguei... Trec, trec, trec. Acabou a munição. Estou dando só no joelho, que é para não machucar, para não estragar o velório. Aeron Boy, o Mississippi. Múltiplo SWAT. Que fela da pota, né, mané? Deu quebradeira para a hora, filho. Estou dando... Velório. Ah, minha live não sei eu o que está havendo. Já está pronta, senhora? Polícia! Descate suas armas! Dance, ca... Caralho, Bruno. Vai tomar no cu, filho da puta. Viu o cara atrás do pau aí? Vou olhar debaixo da porta, comandante. Espera aí, espera aí que eu fiz merda. Vim com a arma errada. Espera aí. Tá, tá. Help me. Someone help me. Eu vou te ajudar, minha filha. Calma, dívida. Você pode me ajudar? É. E ela está gemendo, parece que estão arrebentando ela na rua. E ela está... Ai, que delícia. Ai, essa bala entrou gostoso. Ai, caralho. Eu vou com a minha quarenta e cinco boi, velho, a minha MP. Ah, dá para vir com pimenta nessa fase aqui, velho. Ah, não vou de pimenta não, irmão. E os caras estão dando na cara da gente, estragando o velório, irmão. Não, vou... Eu vou de pimenta, então vai de me tranca. Caso o cara não se renda, é... Eita. Igual aquele malandro que te quebrou no banheiro lá, eu bagun sei com a vida dele. Vai, mouse, solta. Eu estou andando. Ah, quando a minha porra me soa. Aí. É porque eu estava andando. Vai sair para o banheiro. Tem alguém andando aqui, Bruno. Bruno caiu. Bruno? Oi. Você tinha caído? Tem um cara andando aí, cara. Eu escutei os passos. Caralho, ali. Porra. Vai tomar, maluco. Mata esse filha da puta. Aí, Bruno, correndo. Caralho, deu na bola, maluco. Tá aí, eu estressei agora. Agora quem estressou foi eu. Ah, eu estou falando para não levar essa porra de pimenta. Porra. Eu estou falando. Eles estão rindo da nossa cara com a pimenta. Porra, porra. Eu falei que não leva pimenta, é chumbo grosso esse filha da puta aí. Porra. Ih, caiu a conexão com o servidor. Calma aí, caiu. Caralho, maluco. Caiu a servição do conexão. Ai, que fela. Vai levar 12 para estragar o velório? Eu vou. Caralho. Pimenta é o caralho, mano. O que tem que tacar é fuzil no peito deles. Estou pronto. Calma aí, que eu vou aprontar agora. Você está na outra equipe, Dani. Você está na outra equipe, Dani. Você está na outra equipe. Calma aí, como é que eu faço para sair daqui? Mudar de time. Precisa mais não. Mudei já, cara. Eu estava do lado do nego da força? E aí, comandante. Vai devagar, cara. Eu estou falando. Vai devagar. Mas eu fui. É porque eu errei o tiro. Pegou na porta, de 12. Começa de novo. Vai, cancela aí. Isso não funciona. Você viu? O cara deu no meu peito. Nas minhas costas. Mata piranha ali, otário. Nossa, nós estamos péssimos. Estamos treinando. É o convite 19. Os outros estão matando mais que o convite 19. Para de gritar, vagabunda. Eu vou com a minha 45 mesmo. Com a minha Python. Coach Python. Eu estou levando ponta oca para causar um dano arrumado. Também que ele está travado. E aí, já estou começando a ficar com o sonho. Ah, meu Deus. Também que é o sonho. 7. Muito louca. 7. 6. O mapa está feito em um papel higiênico. Para danar. Isso é Central BCC. Múltiplas SWATs. Unites respondendo. Code 3. CP. At 1.27. Adelaide. Está levando uma arma letal, senhor? Eu estou. Calma, não sai que está andando. Nossa, aquela menina que fez a pátio no Chaves velha para caralho, mané. Você morre. Está vendo televisão, porra? Polícia! Talk, this is entry team. Suspect killed. This is entry team. Roger that. E.O.T. scanning bar. Copy. Entry team to talk. Entrance civilian needs keyback. Você matou quem? Acabou o velório. Aqui, 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 aqui. Acabou. Acabou a munição. Vou matar geral, Bruno. Não deixa um filho da puta em pé. Aê, meu irmão. Agora estamos com sangue nos olhos. É over here, ô caralho, meu irmão. Over here. Vai rir da sua sogra. Suspect killed. Tomar, meu. Quebrou conta aí, Tch. E aí, como é que está esse... Talk, this is talk, this is talk, this is entry team. Yeah, quebradeira. Tch, eu também. Mata geral, né? Corre não, seus fella. Que é, mata tudo. Mata geral. Everybody down. É, nós vim pra acabar com todo mundo. Copy. Keep it up. Vai ficar um vivo nessa boate. Corre não, viado. Caralho, Bruno, você tem que o sangue nos olhos. Police. Show. Entry team. Get those xx. Roger. Keep it up. Mata todo mundo. Mata essa piranha aí também. Correu, correu ela. Vai tomar na cabeça, filha. Vai pro caralho. Vai ficar ninguém vivo. Vai correr ninguém. Matar até sim, viu, meu irmão? A, a, a grupa, a, a dupla chegou com 20 e 19. Mata. Pronto, para de sofrer. É. Porra, aqui mais um sofrendo. Sofre não. Pronto. Pronto. Quebramos. Carro vivo. Carro vivo. Porra. Porra. Ah, maluco, ó. Eu vou levar o fuzil mesmo. Ponta oca e... É, cara. É, cara. Eu tô levando o quê? Só tô com arma silenciada. Não vai subir ninguém. Não vai viver um. A dupla Covid... Vai pro time azul pra gente entrar pela outra porta. Aquela porta ali é muito ruim. Entra no meio do... Covid e 19. Chegou pra acabar. Vai pro time azul. Sim, já ouvi, senhora. Ah, tá. É, mudar de time. É, a dupla agora chamada é Covid e 19. Fala, 19. Quebrar geral nessa porra. Nossa, mas que ela atrapalha a visão pra caralho. Check behind the door. Não, eu vou olhar aqui e você tá com gás, cara. Olha que eu vou olhar daqui, ó. Mas fica em frente à porta pra ninguém abrir. Cara, eu não tenho visual, mas eu sei que tem gente ali. A porta que dá pra aquele fliperama aí na esquerda tá aberta. Deixa aí pra depois. Espera aí que eu tô indo pra aí. Sempre desce o mamão da escada aí. Vai, vou escorar a porta aqui. É isso, escora a porta aí. Já bateu. Ó, o cara tá querendo abrir. Vou deixar, hein. É sim... 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 Desculpa, moço. Eu não queria te machucar, não. O irmão dele correu, Bruno. Doc, this is entry team. Suspect down. Gabi, stay sharp. Pegou? Bem no peito de coach. Agora foi bonito. Ah, voltou dele, voltou! Tá vindo mais um à esquerda. Cuidado! Cuidado! Sai da frente, comandante. Roger. Keep it up. Porra, não atrapalha a minha vida não, meu irmão. Oh, oh, oh. Hands up! On your knees! Vai entrar alguém por essas portas aqui, ó. Tem que pegar as armas dele. Tá pegando. Vamos esperar eles abrirem aqui, olha. Caralho, quebrou. Oh, foi, um foi, um foi. Dá restart logo. Tá difícil ou não é que tamo ruim? Nós que tamo ruim, cara. Você tá entrando sem olhar, mano. Tá botando muito peito na reta da porta. É. Tá tomando só na cachorra. Os caras lá. Os caras machucam, fi. Quero nem saber, eu vou te fuzir, maluco. Queria chamar um amigo meu pra jogar, Rubinho. Aquele lá, ele é tático. Aí, porra. Caralho, esse jogo é muito filho de uma porta. Dei pronta. Tem que jogar gás dentro, tem que olhar. Vamos olhando, vamos olhando. Você que tá mandando... Cara, eu faço o que você manda. Você é o capitão. Eu sou... Aspira. Quando o capitão morre, primeiro que eu aspira. É, porque o capitão... É, Marvel. O capitão vai na frente. Pera aí, comandante. Deixa eu olhar. Prepara a granada aí. Caralho, você reportou quem é isso? Olha ali fora, aqui, ó. Ah, tá. Calma aí. Eu não sei se aquilo lá é uma pessoa. Não. Não tem ninguém aqui. Só um doente do lado da caixa de som. Peguei não, errei, hein? Peguei não, errei, hein? Não tem papo não, irmão. Chega aí, papai. Polícia, me mostre as suas mãos. Não me atire. Eu não acredito. É, essa aqui é braba, hein? Suspecto morto, securado. Ele está em forma bastante ruim. Copy. Peguei oitão do malandro aqui. Ah, que mentira. Como é que o cara me atirou de trás da pilastra sem visão, velho? Ah, para, velho. Ei, tio, matou? Para, 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 para. Eu só vim para o clube. Eu não fiz nada. Porra! Eu ia dar na bola da garota aqui, mas você errou? Nossa, estamos péssimos. A live está vergonha. Os caras do bar lá vão me sacanear pra caralho. Puta, é ruim pra caralho. Estamos precisando de recruta. Tem vaga pra mais quatro. É mais quatro não, porque são quantos aqui? Cinco, né? Cinco. Não, o total é dez, porque são dois times. Olha lá, azul e vermelho. É cinco em cada lado, né? Uhum. Então, imagina a gente chegar com dez cabeças. Porra! Acho que acharam a cura pro Covid-19. Estão matando a gente? Ai, ai. Estou pronto, senhor. Você está trocando de arma de novo, né? Não, vou com fuzil. Como é que troca o tiro? É, acho que é B, C, alguma coisa assim. Ah, beleza. Vou olhar. Espera aí, vamos olhar. Aquele salão lá tem que jogar gás, velho. Sim, cara, claro. Eu não sei o que está dando em você que você quer ir assim de qualquer maneira. Tá pronto, senhor? Uhum. Eu vou fechar a porta aqui. Doc, this is entry team. Civilian down but break. Olha o corredor, hein? Não dá mole pro corredor, não. Calma aí. Ninguém lá. Vai jogar um gás aí, deixa eu... Já reportou isso bacana aí? Já, já. Esses aqui já. Vai jogar o gás ali? Olha lá. Olha lá. Tá ali a certeza de ter. Vamos ver. Pô, vigiou o corredor aqui, tá? Cara, aqui, ó. Você tem que jogar o gás lá atrás da caixa de som. Vamos entrar pelo outro lado. Vem, 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 vem. Esquece aí. Cuidado à direita aí. Não passa assim, não. Get down or I'll put you down. Oh, cops. Sherpy. I don't believe this is... I think you're serious. Police drop your weapons. Roger that. Standing by for further report. Entry team to talk. Entry team to talk. Entryed civilian needs evac. Vai subir, Bruno? Vamos, vamos. Espera aí, eu quebrei o malandro aqui que tá com o cordinho. Ow, that's tight. Hands in the air. Talk, this is entry team. Civilian secured. Ready for training. Reportou ele, pegou a arma. Roger that trailer standing by. Vou olhar aqui, ó. Calma aí. Chegou? Cadê tu, Sabiá? Oi, não. Sobe aqui, cara. No contact visible. Ih, pode jogar gás, hein. Não, aqui não tem ninguém. Não vejo, mas quer jogar, joga. Preparou? Espera aí, vou arrombar. Homem, não fica na frente. Deixa que... Tiro. Não entra na... Bruminha, senão você vai morrer. Só abre a porta. Sim, senhor. Não vai pra minha frente. Por enquanto. Deixa eu dar um... Quem vai passar correndo armada? Espera aí, senhor. Espera aí. O que? O que? Entry team to talk. Suspect neutralized. Copy. Stay sharp. They're here! Police, drop your weapons. Tô logo no peito. Tempo. Retire team. Suspect neutralized. Police, drop your weapons. Roger. Waiting for your all clear. Eu tô dando sal na perna, cara. Que eu não tô a fim de bagunçar pra dar de ele. Tô dando... Suspects injured. Ready for medical attention. Roger that. Trailers and EMTs are standing by. Eu dei no peito, John, aqui. Onde pegou, cara? Onde deu pra... Vamos lá. Vamos lá. Comandante, trator conectado. Estamos prontos pra pichar o beck. Vai abrir a porta? Vou aí olhar embaixo ou vai entrar de carro? Olha. Olha. Eu vou vigiar aqui. Tô ouvindo passos. Sou eu. Escada vazia, senhor. Ih, é aquela lá do onde tem o cemitério? Polícia, drop your weapons. Caralho. Primeiro atira, depois pergunta. Roger that. Standing by for further reports. Pick up. On the floor. Peraí, senhor. Vou tacar um gás lá, ó. Olha lá. Eu falei, porra. Eu ia tacar um gás lá, cara. Vamos lá no banheiro, pai. Vamos lá no banheiro, pai. Vamos lá no banheiro. Roger. Espera aí, espera aí. Você não pegou a arma. Te dei. Hands up. Take cover. Caralho, Bruno. Eu dei em cima de tu. Eu sei, pô. Caralho. Quase que eu te quebro. Doc, this is the entry team. Suspect neutralized. Roger that. Standing by for further reports. Devagar. Abriu na porta. Atrás de você. Police. I'm at it. I'm at it now, now. Abriu na outra porta. Shit. Police. Show me your hands. Police. Drop your weapons. Corre não, porra. Falei pra não correr, caralho. Entry team to talk. Suspect neutralized. Suspect down. Stay sharp. Eu. Police. Entry team to talk. Civilian injured. Notify the EMTs. Copy. EMTs standing by. Put your hands in the air. Do it now. Hey, what's in there? What's here? Doc, this is entry team. Civilian down and breathing. Ready for evac. Roger that. EMTs standing by. Olha naquela porta lá, senhor, olha. Civilian injured. Notify the EMTs. Aqui, papaiá. Notify the EMTs. Escritório. Aí não, aí é onde a gente veio. Ow. Ow. É você que tá andando, tô ouvindo, passa. Sou eu. Aqui não tem nenhum contato visual, não. Tô. Olha a outra lá. Aqui. Hands up. On your knees. Entry team to talk. Injured civilian needs evac. Roger that. EMTs standing by. On the floor. Entry team to talk. Entry team to talk. Entry team to talk. Civillian injured. Notify the EMTs. Notify the EMTs. I'm standing by. I'm moving slower than expected. Continuing on. Roger that. Stay sharp. Bruno bagunçou a vida do meu maluco O que você está doendo? Cadê você, figado? O cara vivo eu falei desse que eu tenho medo Onde você está, cara? Polícia, pegue essas mãos! Onde você está, senhor? Achei Lá no banheiro, Bruno, onde é que está no banheiro? Ah, mas tem que jogar o primeiro, hein? Gás Pode ter refluxo e jogar um gás Deixa eu olhar o banheiro Deixa eu olhar Ele está aqui no banheiro, se fela da pota Olha ele lá, está lá na direita Espera aí, senhor Ih, acabou meu gás Ah não, tem um Pode abrir Porra, não pode, tem que neutralizar com a mão na perna, senhor Roger Aí sim, olha lá Uhul, Nova Iguaçu Tchau 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 Nem matamos geral, tá vendo? Tchau Caralho, não fizemos ponto não? Quebrou todo mundo Tchau 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 Não adianta a bolinha, tem que ser, guys. Faca na caveira, senhor. É ruim apertar o C e jogar pra baixar, né? Deixa eu botar o CTRL pra baixar, aí. Dá cobertura aí. De chocolate ou de morango? Bota a cara, demora. Aí eu vou baixo assim, você pode vir andar acima, entendeu? Olha aqui que tem gente. Vou olhar debaixo dessa porta aqui, senhor. Espera um momento. A mulher correu, mano. Ih, cara, eles estão usando máscara, Bruno. Estão não, pô. Ah, estão não. Olha pra lá, dele. Eu já tô... Pra que que você tá olhando pra refém, velho? Eu queria dar um tiro nas coxas dela. Fico olhando nós dois pro chão, velho. O cara... Pró, não precisa nem se pensar, aí sempre tem cara. Ó, uma à direita. Ó, você vai abrir essa porta aí, jogar um gás reto. Eu vou abrir a de lá, jogar um gás reto, fechou. Ih, não adianta. Tem um cara nessa parte aí, ó. É só entrar e dar, fi. Abre e dá. E o que é que é isso? Ele correu. Polícia, hands in the air. Polícia, get those hands up. Everybody down. Drop your weapon. Eu give up. Largo a arma. Caralho, quase que eu te mato, velho. Tirei o mal na hora certa. Eu falei, ele largo a arma. Eu canto, papai. Vem cá. Cara, eu falei pra não entrar na vida do crime, cara. Isso é o que eu quero por trabalhar com amigas. Doc, isso é a equipe de entrada. O suspeito está seguro e pronto para transporte. Roger, está aqui. Estou esperando para poder apoiar os reportes. Caralho, esse é brabo, hein. Os policiais estão aqui. Polícia, despeçam suas armas. Despeçam suas armas e atirem. Espera aí, calma, calma. Calma, calma, velho. Calma não, peguei, peguei, pô. Eu vi que ele virou pra atirar. Só que eu estava mirado nele. Roger, mantenha. Vou olhar pro debaixo da porta aqui, ó. Tem um aqui malandro aqui, ó. Um na frente. É foda, pô. Meu Deus. Tá matando todo mundo. Ué, os caras estão atirando, eu estou matando, ué. Eu peguei três aqui, ó. Tá bom pra você? Vem aqui, ó. Vem aqui, papai, ó. Espera aí, deixa eu reportar. Vem cá, vem cá. Vamos, pretende, gente, que é uma coisa que eu vou fazer, ó. Espera aí. Polícia! Essa aqui só machuquei. Essa aqui só machuquei. Putz suas mãos no ar. Do it now. Talk, this is entry team. Suspect dead. Entry team to talk. Suspect dead and injured. Have the EMTs ready. Copy, we'll be ready. Civilian ready to evacuate. Aperta B pra dar soco, Danny. Aperta B. É isso aí, Greta. Caralho, você vai matar o rei. Porra, mandei abaixar, não quer abaixar, maluco? Você não pode fazer isso. Eu sou um rep, filho e com a minha família, não. Vai subir, comandante? Não. Lá naquela porta, lá fora. Lá, ó. A esquerda aqui, ó. Aqui é a esquerda, senhor. Você chutou a arma aqui? Não. Tem um malandro à direita aí, ó. Jogar gás? Vamos, mas tá quebrando? Então, pode ir. Morreu, viu? Aí, olha pra porta lá que eu vou prender esse filho da puta aqui, ó. Olha aí que eu tô prendendo aqui, olha lá, olha lá, olha lá. Tô ouvindo o Pássio. Tá bom que tem um outro barbudinho aqui. Vou proteger a porta aqui, senhor. Vou olhar aqui, ou você vai olhar aí? Olha aí. Eu não tenho coisa de olhar, não. Ah, então pera aí. Corredor limpo, senhor. Caralho, o malandro tá aí, ó. Ele correu pra cá. Tô ouvindo os passes dele, velho. Aqui, ó. Vem pra cá, comandante. Vou olhar aqui, ó. Cobertura aí. Aí sempre tem gente. Tem um malandro logo de cara aqui. Abriu, dei na bola. Então sai, sai. Sai que eu vou jogar gás. Vai jogar gás? É, fica aqui, ó. Do lado de cá, né, dele? Isso. Pode abrir. Vai, vai, vai. Agora que ele largou. Olha a porta, olha a porta. Tem que pôr pregando o vagabundo. Eu não consigo olhar a porta. Eu tô sem o negócio. Não, vigi a porta. Não, mas eu não fiz nada. Vou te abrir aí. Calma aí. A gente já algemou a mulher ali, ó. Aquela que você me deu os porros, que eu tava olhando pra ela. Olha lá, olha lá. Cuidado que pode ter aquele cara que correu, cara. A gente não sabe onde ele tá. Eu acho que ele correu pra cá, ó. Pra igreja? Ele não é tão católico assim, não. Aqui, ó. Tá aqui, patrão, ó. Nós já tive isso, é. Será que tem alguma passagem secreta nessa igreja? Ah, ele entrou aí, ó. Era esse, ó. Aqui é a biblioteca. Espera que eu vou olhar pro debaixo da porta. E aí, vai ficar fazendo sinal de luz agora? A escada tá vazia, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Baioneta, vai logo, baioneta. Estou indo agachado, cara. Caiu a minha mira. Fica boa. Olha aí. Deixa eu checar para o devagar da porta. É... No final do corredor tem um. É um gás, senhor. Tem gás aí? Tenho. Um, dois, três e abriu. Calma. Agora. 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 Achei. 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 Você já viu? Não, que nem onde que tá aqui, hein? Já tá assim, né? Olha lá o barbudinho lá. Olha o barbudinho aí. Olha lá o barbudinho lá. Caralho, parece o pai do amigo meu. Parece o meu pai direito que a gente conhece. Olha lá o outro lá com a mão pra cima na janela, senhor. Caraca, nem vi. Nesse quarto aqui, ó. Nesse quarto aqui, não tem ninguém visível. Mas tem aquela porta lá, ó. Tava atrás, mané! Suspect neutralizado. Tá mutilado aí. Na outra, senhor. Na outra, senhor. Na outra. Vamos lá, ó. Desculpa. Os residentes estão assustados e confusados. Deixa essa batabunda comigo. Ela é enfermeira. Cuidadora de idosos. Você tem que parar eles, antes de alguém se derrubar. Tom, essa é a equipe de entrada. Os cifreiros acertados e prontos para evacuar. Copy. Nós estamos prontos para eles. Olha lá, Dani. Lá onde a gente foi? Pela hora tem uma porta lá, vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aquela porta ali. Espera aí. Aquela porta azul ali? Isso. Acho que essa porra é banheiro. Será que alguém veio cagar? Tem um refém à minha frente. Gás. Atrás da parede não dá pra ver, não. É gás. Tem gás aí, senhor? Mas sai daí, sai daí. Aí. Lá onde a gente tem que pegar a mão. Faça! Calma. No chão. No chão. No chão agora. Lá onde a gente está. Só ele com falta. Eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Sim, hein, Capitão? É nóis na fita e no DVD, irmão. Quebradeira total, papai. Quebradeira total. Estou pronto. Estou pronto. Meu celular está assistindo minha live. Só para cinco da audiência. Estou pronto. Estou pronto. O som do meu celular é muito ruim, maluco. Tem duas pessoas assistindo, uma é Adriano. Só pode. Ih, essa fase eu não me lembro, não. Neutralizar André e o Norman. André e o Norman. Entendi. Tem quem é que não está pronto, hein? Quem é que não está pronto, hein? O Bruno mais cedo, né? Estão usando máscara, hein? Estão, né? Então agora é a granada de efeito moral. Flash. Flash bang? Uhum. É, se você acha. Vou levar impacto, duas, impacto e duas flash. Vou levar impacto e duas flash. Dois a dois. Flash bang, cadê? Porra. Ah, é, é o Rio? E o Marrentão, aí. Comandante, está autorizado. Ah, abaixa aí, porra. Está vendo que o comandante mandou tu ajoelhar, irmão? Só a esposa é a advogada. Vamos olhar aqui debaixo da porta. Vou olhar debaixo da porta, assim, ó. Ó, eles estão armados. Porra! O que houve? Não, dá logo o início. Já falhou, cara. O que é que é você que matou alguém? O que é o ladrão que está aqui? Hã? Está muito louco. Essa mulher gemela, eu vou até sonhar. Boa noite para você que está assistindo a nossa live aí. Oi, spamonha. Quer dizer, oi, suate. Quer dizer, mata mais dos reféns do que salva. Puta que o pariu. Partiu, fim? Pingo. Ai, ai. O BG está em outra equipe, tu sabe, né? Ele vermelhou, tá ligado, né? Ai, aquele cara foi encontrar a mulher dele. Vai entrar de carão ou vai olhar debaixo da porta, cara? Pode entrar aqui, entende o que não. Você entrou na minha frente, Danny. Olha lá, lá no final do corredor, olha lá. Porra, Bruno. Você te conhece? Aham. Acho que é a minha posição aqui, tá? Ai, peraí. Ai, peraí. Fecha. Ai. É a posição que o pescoço ficou, sabe? Ai, peraí. Nossa. Ai. Peraí. Amanhã... Daqui a pouco a gente joga mais. Fecha! A live é aqui. Obrigado por ficar aí na nossa comédia da vida privada. Cof, 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 cof.